A Prefeitura de Foz do Iguaçu lançou hoje a Fartal, festa realizada no dia 10 de junho, aniversário da cidade. E tem novidades esse ano. Quer dar uma olhada? Fidel, conta pra gente. A Feira Gastronômica será a grande novidade da Fartal esse ano. Durante o lançamento do evento, os convidados puderam experimentar um pouco do que promete essa feira. Um café da manhã completo foi preparado, regado com produtos da agricultura familiar. É uma feira já grande, tradicional no Paraná, que vem enaltecer e engrandecer o abastecimento da cidade de Foz do Iguaçu, pra nossa população ter acesso aos produtos do campo, que muitas vezes a gente não acha no mercado tradicional, na Fartal desse ano vai ter. A Fartal vai contar com mais de 200 expositores. E durante os quatro dias de festa, em comemoração aos 104 anos de Foz do Iguaçu, bandas famosas prometem fazer a alegria do público. Na sexta-feira, a Fartal vai cantar os clássicos da banda Nenhum de Nós. Nós teremos muitas atrações, atrações culturais, atrações de gastronomia, atrações de artesanato, feira de exposição, ou seja, um grande ambiente de encontro da família iguaçuense nesses quatro dias de Fartal. São esperadas cerca de 150 mil pessoas nos quatro dias de festa. A entrada será de graça, inclusive para os shows. Esperamos realizar este ano a melhor Fartal de todos os tempos e que ela já seja o início de um projeto maior, que é transformar aquela região do Charrua no parque de exposições que Foz do Iguaçu tanto merece e tanto espera.